Um dos ministros com quem Bolsonaro se reuniu hoje foi o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E o ministro está ao vivo na voz do Brasil neste momento. Serviço de inteligência, terrorismo, segurança nas fronteiras e segurança na internet são os temas dessa conversa. E a gente vai até lá agora para acompanhar um trecho da entrevista. Algumas das medidas para garantir a segurança do país que são responsabilidade do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. E é o GSI que também passa ao governo informações estratégicas para ações nessas áreas, além de garantir a segurança do presidente e do vice-presidente da república. E para falar sobre essas funções, nós recebemos hoje, aqui no estúdio da Voz do Brasil, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Boa noite, ministro. Boa noite. É uma honra para mim estar presente na Voz do Brasil, exatamente na época que vocês estão comemorando 85 anos de existência. E acabei de saber que sem nenhum dia de interrupção. É um feito extraordinário. Então, para mim é muito importante poder participar desse... é uma data histórica, sem dúvida. Que bom. Ministro, uma das ações do Gabinete de Segurança Institucional é coordenar as atividades de segurança da informação e comunicações. Qual o trabalho que tem sido feito para quem acessa a internet, por exemplo, para que essa pessoa tenha uma comunicação segura? Olha, esse é um desafio mundial. Todos os países do mundo têm preocupação com a segurança da sua informação e da sua rede de internet. Nós temos trabalhado muito em torno disso. Temos esse desafio como uma forma permanente de demonstrar eficiência. Não se pode dizer jamais que uma rede de informação hoje, uma rede, a própria rede de notícias, a própria estrutura do governo, que ela é inviolável. Isto é impossível. A gente assiste toda hora comentários de hackers que conseguiram entrar. É uma briga de gato e rato, uma briga permanente entre o bem e o mal. Nós temos um... até agora nós temos uma vitória retumbante sobre o mal. Foram muito poucas as invasões registradas, tanto na rede institucional, quanto nos próprios cidadãos brasileiros. São poucas as invasões. E os ataques são muito mais do que a gente imagina. Então, por enquanto, nós estamos ganhando essa competição, entre aspas, que é praticamente uma guerra. E nós temos um zelo muito grande. O site do GSI tem uma série de recomendações ao cidadão e às instituições de como se prevenir contra esses ataques, contra essas violações. Mas é o que eu disse desde o início. Não é uma regra inviolável. Vai acontecer poucas vezes. Nós estamos sempre lutando para que não aconteça. Mas nós temos consciência de que isso é um desafio permanente. E, ministro, o GSI também é responsável por passar ao... E você pode continuar acompanhando a entrevista do ministro no Facebook da Voz do Brasil.